Música 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 Vamos estudar a plataforma agora Partiu com a mesma ermita na bolsa É nóis, com a montanha Fideniza, tamo junto, é nóis Motel, pai Vamos estudar a plataforma Vamos ver o que vai rolar aí Trouxe elas pro motel Olha o título do vídeo, eu trouxe elas pro motel Cara, vocês eram roncando, velho Que bom, né, você cantar um pouco Trouxe suas marmitas aí O que vocês trouxeram aí? Salto, baby lips, maquiais Vamos ver como que é aí, né Vamos ver, pai Gravação ali pro... Vamos dizer, ó Os caras tá como, pai Vamos gravar muito aí, ó Gravação dos caras tá como aí Rael Só um pouquinho, só um pouquinho Beleza, os caras tá com maquinário, hein Caralho, pai Sabia que Missy tomava bomba não, pai Nossa, mano Nunca, nunca Isso aqui é natural, né Cadê o saco aí pra nós ver, pai? Caralho, olha, pai Vambora, mas não Tô com você, tô com você Tá melhor que nós, velho 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 Aprendendo com o Toguro e com o Felipe Alô, Felipe Calou Esse cara tá tomando, velho Vem falar que não tá desenhando o ombro, não Aí Olha lá, rapaz, tá vindo, hein Aula com o Toguro, viu? Fala aí, Toguro Tá vindo o shape ou não tá? Ah, já veio, velho Mas isso aí já sai da proporção Será, rapaz, será? Vou seguir o Toguro agora, essas dicas do Toguro aí Você sabia que é bom pra alterar a voz, pai? Será, mano? Não, não é possível Se eu torar, se eu alterar, acabou, mano, né? Mas tá bem pra caralho, pai Toguro Tá na dieta aí? Cadê o Toguro? Então, não deu tempo de eu trazer Vim só com um arrozinho aí, uma parada aí Deixa eu falar, você vai virar DJ, pai? Vou virar DJ, mano Por isso que não, tamo aí correndo atrás, né, mano? Aí, família, aguardem fit com o DJ Toguro, viu? Vai, pai, tamo lá O moleque vai explodir em São Paulo Trouxe sua areia de manhã aí, pai Olha como é que o clipe tá, pai Tem umas lá em cima, ó Tá todo mundo Aí, olha, se liga a piscina aí, ó Piscininha Os caras tá brabo, pai Condizindo, ó Esse rael aí, os caras estão produzindo Aí, Toguro, e as meninas aí que tá com você aí, pai? Tá ali, mano, cadê? Sumiu as meninas, pai? Cadê elas? Cadê elas? Estão se produzindo, aí, ó Você tá andando só com o pai, mano Tamo aí, né? DJ tem que vir já com as morras, com os robozão, as moé Aí, quem sabe que o Toguro vai comprar esse motel É motel aqui, viu, família? Que o Toguro vai comprar um motel Com a chance, pai Vamos ver, negociar isso aí Explodido Vamos ver, vamos ver Falei pra ele que eu tenho o sonho de ter um motel, né? Com a chance Com a chance É só trampar, né, pô? Com a chance Vai no aranha ali, vai no aranha ali Vai no aranha daqui a pouco, daqui a pouco Vou pegar mais intimidade com as moedas E aí, pai? Olha o tuburão esse, mano O brabo Tem que respeitar, pai Respeitar as meninas, né? É, respeitar as meninas Respeitar os brabo Olha o que eu tô aqui, amor Pega um short Pega um short Me dá um potinho aqui, por favor Fala pra um tom do atch, ó Beijão, é amor Beijão, é, amor A patinha Olha Mano, o que essas meninas estão aprontando aqui, mano? Cara, o povo pode vir aqui. Música Tog, tá tomando um jack aí, pai? Jackzão, pai. Qual a chance, pai? Qual a chance, pai? Linha reta aí. Galeria total. Só fazer meu exato. Clipe rolando ali. Fogurão aqui. A chance do eu cometer agora. Finalzinho. Finalzinho, mas vai ostentar o shape, pai. Um minutinho ali, pra dar uma proteinada. Vamos lá, pai. Acho que é só o gargão, né, pai? Virou, né, pai? 18 anos ali, pai. É pecado. No canal é pecado, pai. O bichão tá andando só com as peças, mano. Cê é louco, cara, mano. Não é assim, hein? Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí. E aí. E aí. Então, estamos aqui. Cadê o negócio. E aí. E aí. no Instagram. E aí. 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 E aí.